Eu acho que o cidadão brasileiro, ele é bom que diga o que sente. Aí como o cara, pra vender uma saquinha de farinha mesmo, pra comer tudo que você compra é caro hoje. E o que você faz se estraga. Se não for uma saquinha de farinha que você vê, outra coisa não tem. Se for uma reserva extrativista, eu digo pra você que acende. Se não acontecesse a reserva, isso aqui daqui uns tempos não existia mais nenhum tipo de madeira de lei. Nem de madeira, nem de caça, nem de peixe, nem de nada. Homem e natureza são respeitados com o mesmo valor e com a mesma importância. Homem e natureza são respeitados com o mesmo valor. Homem e natureza são respeitados com o mesmo valor. Homem e natureza são respeitados com o mesmo site. Uma Amazônia preservada. Esse é um desejo que transformou-se em uma necessidade universal. Isto, após sucessivos alertas de cientistas sobre, entre outros males, o aquecimento global. A partir daí, a Amazônia passou a ser vital para a própria sobrevivência humana. Mas como proteger uma região tão gigantesca e complexa? Uma diversidade de costumes, saberes, etnias. Afinal, preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, cuidar para que o homem da floresta desenvolva seus valores culturais e economia é o grande desafio da atualidade para sociedades e governos. O Estado do Amazonas encontrou a sua resposta. O governo do Amazonas criou o programa Zona Franca Verde. E com a implementação do sistema estadual de unidades de conservação, está estruturando aquilo que desenvolve de forma demonstrativa. O Zona Franca Verde é o programa de desenvolvimento sustentável do governo do Estado. Ele tem um objetivo muito simples, melhorar a qualidade de vida das pessoas que cuidam da floresta, que vivem no interior e promover a conservação da natureza. E nós temos como principal estratégia de ação fazer com que a floresta valha mais em pé do que derrubada. Assim, todas as pessoas podem usar a floresta e, ao mesmo tempo, melhorar de vida e conservar a mata em pé, com todos os seus benefícios, com todas as suas vantagens que nós conhecemos e sabemos muito bem. Os arranjos produtivos sustentáveis e as políticas sociais estão tornando a vida dos moradores das unidades de conservação estaduais melhor do que daqueles que moram fora delas. Esta justiça social repara uma dívida histórica com nossas populações ribeirinhas, caboclos e extrativistas, os verdadeiros guardiões da floresta. É um lugar que a gente mora há 15 anos e ele está com quase 40 anos que mora lá dentro. Foi criado lá, né? Aí não gostava que alguém invadisse a propriedade. Esse negócio de derrubar a ave, botar a tinguinha em garapé, nos lagos, caçada com cachorro, matar, estragar, não. Comigo, não. Sempre eu trato de zelar. E não consente a gente de fora chegar e fazer essas coisas aqui. O processo de criação de humanidade de conservação de uso sustentável inclui, entre outras coisas, a participação efetiva das populações tradicionais. Desde os estudos do potencial biológico para definição da categoria, até a consulta pública para a criação da reserva. Qual é o trabalho do Conselho do Seringueiro? O nosso trabalho hoje é de mobilizar as comunidades para isso. Então as comunidades que estão sofrendo pressão, ou pelo recurso pesqueiro, ou pelo recurso madeireiro, ou qualquer outro recurso, a gente começa a mobilizar essas comunidades para a criação das unidades de conservação. Vieram muita gente de Manaus fazendo aquele estudo. Aí todo mundo ficou espantado. Mas sempre eu sou aquela pessoa que eu gosto de conversar e perguntar. Aí eles deixaram bem claro lá para nós, que iam fazer uma reunião com nós, conversar sobre a reserva. Nós reunimos o povo, nós reunimos. Fui reunião em Erunepé, que me levaram, né? Não perdi uma reunião aqui. Eu assisti só duas reuniões, uma com a dona Rai, aqui lá no Mochila, e a outra já foi em Erunepé. Aí de lá para cá, os meus cunhados foram um anubim. O pedido é da comunidade, a comunidade tem que querer. O conselho não pode chegar lá e dizer, nós vamos criar aqui. Até porque o conselho não cria, quem cria é o Estado. O Centro Estadual de Unidade de Conservação, ele faz o papel de executor das atividades dentro da reserva. É importante salientar aqui que a Reserva do Rio Gregório, ela já nasceu dentro do programa ARPA. Pois desde 2006, ela vem sendo apoiada por esse programa. Desde os levantamentos biológicos, socioeconômicos, as consultas que foram feitas nas comunidades, até mesmo o referendo, que seria a consulta pública, todas já vinha sendo apoiada pelo ARPA. A criação de uma unidade de conservação de uso sustentável é o resultado do compromisso sólido com a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. É a missão de conservar locais preciosos do Amazonas. O programa ARPA, ele é uma iniciativa do governo federal, que visa proteger amostras representativas da biodiversidade amazônica. de forma a garantir os serviços ambientais do Brasil e também para o planeta. O programa, ele tem uma meta desafiadora, que é proteger 50 milhões de hectares em 10 anos, ou seja, até 2012. E para isso, ele conta com atividades de consolidação de unidades de conservação já existentes e também criação, implementação e consolidação de unidades novas. Assim é Rezex do Rio Gregório, localizado entre os municípios de Ipichuna e Irunepé, ambos a mais de 3.500 quilômetros da capital, Manaus. Em homenagem ao rio, o governo batiza a mais nova área protegida de reserva extrativista do Rio Gregório, oficializando-a logo após o cumprimento de todas as etapas do planejamento em abril de 2007. Gregório, a pressão muito grande pelo recurso madeireiro e pelo recurso pesqueiro naquela região, muito disputado, já havendo vários conflitos. O Conselho do Seringueiro, junto à Secretaria de Meio Ambiente desse estado, começamos a fazer um trabalho intenso de orientação e de mobilização para a criação. Em função disso, o governo do estado transformou essa área em uma reserva extrativista. É a terceira reserva extrativista criada pelo governo do estado, na gestão que nós estamos implantando, o programa Zona Franca.